Beleza então né galera, vamos ver quem foi a Gondor do ultimo vídeo aí né Vamos pegar aqui um vencedor né, vamos carregar os comentários Vamos pegar um vencedor Hello Unicornia1233, vamos ver se ela está no grupo galera Ela está no grupo então ela foi a vencedora desse vídeo né Lembrando galera, se você quiser participar dos sorteios Segue a Segra tudo certinho lá na descrição tá E é isso galera, agora continue com o vídeo Que esse jogo mano, é muito top, vocês tem que ver isso galera É muito top mesmo E aí galera, vamos ver quem foi a Gondor do ultimo vídeo aqui Galera, nesse vídeo aqui né, eu estou jogando Ray City né galera Que é basicamente um jogo inspirado em Mad City Eu não sei se tem um pouquinho de jailbreak aí, porque acho que parece muito mais Mad City né É, Mad City é basicamente jailbreak, jailbreak é tudo estranho aí né galera Só que ele tem um diferencial galera, em vez de super herói Ele tem o civil né galera, que você pode trabalhar É muita hora Eu vou... Vamos ver, vamos começar de... Vamos pegar um civilha aqui pra mostrar pra vocês galera Que esse negócio aqui é novo, até eu fiquei impressionado quando vi ó Tô aqui eu Aqui você pode criar uma party tá galera Porque aqui tipo, mesmo você sendo criminal e o seu amigo também Se você não for em party, vocês podem dar tiro uns aos outros tá E bom né, eu comecei aqui como se é... Civilha né, civilizada aí né, uma pessoa qualquer aí no meio de uma cidade né E como vocês podem ver, ali tem um símbolo meio que de construção assim do capacete de um construtor né Vamos subir aqui né galera, eu já joguei aqui tá, eu tava farmando aqui pra comprar um carro Ver se eu compro um carro né Vamos subir aqui galera ó Aqui como vocês podem ver tem esse negócio aqui né Vocês apertam a letra E e você vai conseguir ó E o que você vai ter que fazer galera? É simplesmente uma única coisa, você vai vir nessa setinha Onde você tá marcando a seta E vai chegar e vai apertar E Pronto, depois disso daí vocês vão ter que voltar lá em cima Pera aí Não, acho que por aqui não vai dar pra... Pera aí, se eu conseguir fazer esse parkour hard Aí beleza, consegui fazer o parkour hard aqui Bom, aí você vai ficar fazendo esse negócio aqui né Até você conseguir Porém dá muito pouco money isso aqui galera Realmente dá pouco money, não compensa Até você subir tudo de novo Então tipo, não compensa você ser civilha E provavelmente em breve vai adicionar mais emprego Daí sim vai compensar tá Mas é muito legal tipo É um negócio diferente Que tipo, você não precisa ser nem policial nem prisioneiro Tipo, você pode trabalhar de civilizante É, de pedreira aí né Porque esse aqui é pedreira, tá? Pra quem não sabe É bem daorinho ó Vamos continuar aqui ó Vamos subir aqui agora Aqui, e meu Deus Tomara que esse cara não me mate Ele vai me matar, não vai? Tá, deixa eu falar aí pra esse cara Nem sei quem que é Mas, bom né galera Esse aqui é o civilha né É bem legal Sim, sim, tô de boas Deixa eu avisar ele que eu tô hack aqui Senão depois eu acabo parando de responder ele Né, e dá ruim Tá galera Agora eu vou mostrar pra vocês O criminoso Tá, deixa eu só Completar aqui o O 8 barra 8 né galera Pra ficar bem certinho ali E daí fica mais Aí, não cai velho Tá, beleza galera Mas é isso daí no entanto né Vamos finalizar o turno aqui Aí você recebe seu dinheiro É pouco, eu sei que é pouco né Eu já vou virar ladrão Cara, eu vou agora lá E aí, beleza Beleza Vamos trocar aqui de time galera E vamos virar prisioneiro Mano, esse jogo aqui Eu acho que como ele está Em alfa né Como diz ali em cima É... A prisão dele é essa daqui Muito bonita Por nenhum acaso né Bem legal mesmo Tipo Tem várias coisas aqui ó Tipo, tem refeitório Tem... Sei lá o que que é isso aqui Mas tem cela tá galera Então tipo, se você morrer Você vai pra cela E você vai ter que sair de lá Mas é isso daqui galera ó Aqui está escrito escape mano Então tipo, é só você seguir por aqui ó É muito fácil escapar daqui galera Vocês não fazem É só você vir aqui Vem aqui pra baixo galera Vem aqui pra trás ó Essa parte aqui não tem como vocês acessar tá Tipo, você consegue acessar aqui dentro Mas aqui você não consegue É... É só policial tá Então Ah... Ah não, beleza Abriu Nossa senhora Ainda bem que o 5D3 estava aqui galera Esse 5D3 por mais que ele não apareça na gravação Ele me salva as vezes Mas beleza galera Vamos aqui Aí né Você passou ele por baixo Vai abrir aquele portãozinho E pronto galera Você conseguiu né Ahn... Olha o 5D3 aí Esse... Miserável aí Mas bom né galera Deixa eu pegar aqui o carro né Você vai seguir pra frente aí Você pode pular aqui igual louco Que você não leva dando de queda né Oi 5D3 Deixa eu dirigir Beleza E bom né galera O que que eu queria mostrar no carro Ele tem lanterna Ele tem luz ó Luz Ele tem rádio Mas você tem que comprar se eu não me engano O V ele reconstrói E H é a buzina Beleza E aqui do baixo tem... Aqui embaixo É lógico que é aqui embaixo né E aqui embaixo tem o seguinte galera Tem... Um Locked Que é... É mano é pra você trancar o carro Todo mundo já sabe se der Trancar ou destrancar Mas bom né galera Ahn... Aqui ó Como vocês podem ver Já mudou os ícones Tipo não tem mais aquele ícone de construção Agora tem o ícone aí da Gel Que é a joalheria né E do banco galera Ahn... E eu vou lá buscar Olha o N5D3 Doprando dinheiro aqui E galera Desculpa se minha voz estiver meio zoada Que eu tô meio resfriado assim né Mas bom né galera Pra você roubar o banco Você precisa de dinamite né Eu vou lá buscar o dinamite ó É simplesmente Você vai vir aqui ó Você tá ali no banco Você veio pra cá ó Vocês vão achar essa casa roxa aqui ó O N5D3 não sabe também ó Ele vai prender agora galera ó Você vai vir aqui atrás ó Atrás desse negócio roxo E tá aqui galera Vamos segurar aí E você vai conseguir dinamite Beleza? Eu já tava com uma ó Ela viu ele com a carinha de impressionado aí né Que ele não sabia né E aí você me fala galera Ah mas aí você vai ficar com sua roupa de prisioneiro pra sempre Não tem nem arma Não tem nada Bom E aí que você se engana Porque galera Se você vir aqui ó Vamos ali que eu vou mostrar a base pra vocês Você acabou de sair daquela casa roxa Vai seguindo em frente ó Eu já decorei o mapa Mais ou menos assim Não tanto Vocês vão seguir em frente galera Vai vir aqui e vai É vai virar aqui a esquerda Não Direita Perdão E vai seguir reto galera Até vocês chegarem aqui É perto da loja de arma tá Você segue a loja de arma que você vai achar ó E aqui ó Vocês podem trocar de roupa Pegar uma arma E esse lockpick aqui galera Serve tanto pra você roubar uma casa Quanto a gel né Que tem lá né A joalheria né Eu falo gel porque eu costumo Jogar muito gelbreaker Eu gosto de gel né E vamos lá Eu não sei se vai dar pra gente roubar Alguma coisa nesse vídeo tá Eu não sei porque os caras já roubaram dessa sala aqui Mas vamos continuar aqui né Ó o Guga tá aqui galera O Guga aí ó O Guga é um youtuber E bom né galera Vocês vão me perguntar Nossa eu preciso de duas dinamites pra roubar o banco Galera Na verdade só precisa de uma Se você for roubar só o banco Mas se você quiser roubar outra coisa ó Esse negócio aqui Pouca gente sabe que existe esse negócio aqui galera Pouca gente sabe ó Você vai vir ali ó Nossa esse 5d3 vai acabar morrendo véi Sai daí 5d3 Sai daí 5d3 Beleza ó Só esperar ele explodir ali Beleza ó Nossa senhora E aí você vai coletando ó Vocês apertam aí e vai coletando igual um louco ó Vai coletando Vai coletando tudo ó Pronto E agora vocês vão perguntar Pra que que serve a lockpick Além de roubar a joalheria Bom Vocês vão vir aqui ó Não é nem pra ser de carro Deixa meu carro aí né Vocês vão vir aqui nessa casa galera ó Em toda a cidade vai ter essa casa vermelha aqui Que vocês vão ver que tem uma janela aberta Vocês vão chegar aqui com a lockpick E vão segurar aí ó Vocês vão fazer isso daqui E daí vocês conseguem abrir aqui E roubar a casa tá galera É bem daorinha mesmo ó Bem legal Vocês podem roubar a casa aí né Os 5d3 Aqui ó Como eu falei galera Se vocês não estiverem em parte ó Você pode atirar nos outros que leva dano Ó lá Não 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 para Beleza ó Vou criar uma parte aqui Eu vou criar Com o 5d3 aqui Antes que E tipo galera Na parte O legal dela é que tipo Por exemplo Ah seu amigo ganhou 500 E você não ganhou nada Então tipo se eu deixar esse negócio aqui ó Seu amigo ganhar 500 Você vai ganhar 250 Tipo vai dividir metade do dinheiro É bizarro galera É muito daora Bem diferente E agora cadê ele Ah galera Ele saiu velho Sério Tá beleza então É tranquilo Agora tem que esperar esse banco aqui abrir né galera E assim que ele abrir eu volto aí com o vídeo beleza Então aguardem aí Tá galera Voltei aqui Eu já sei Eu vou fazer outra coisa galera Eu não vou esperar esse banco abrir tá Porque provavelmente vai demorar muito E não sei Eu não quero ficar aqui parado né E bom né galera Eu queria mostrar mais algumas coisas pra vocês tá Que tipo aqui Se você atirar no pneu Do carro ele fura tá Então aí tipo Fica Indirigível É bizarro Mas é o que acontece mesmo Eu vou deletar essa parte Porque já que o 5d3 já saiu daqui Ahn Tá Vamos aqui galera Eu quero mostrar pra vocês O time do policial tá A gente vem aqui ó No policial tá Eu não Acho que eu não vou conseguir roubar nada nesse vídeo Porque tá tudo fechado né Infelizmente Mas Assim que sair a atualização Eu trago pra vocês ó O policial ele tem keycard E Assim que ele tem keycard Ele tem também É algema Pra lógico Prender os caras né Tem o taser A arma E galera Automaticamente quando você pega A arma É Já fica com essa mira assim Tipo Você não precisa Segurar pra mexer o mouse né E aqui nesses 5 galera Vocês podem ver Quem que tá Sendo procurado Tipo esse cara aqui ó O nome dele O rank E a quantidade que ele tá valendo Bem legal né E aqui tá A polícia né Você pode vestir o uniforme dela aí Vocês podem pegar Essa arma aqui né Esse fuzil louco aí ó Vocês podem pegar né E pra comprar essa FBI aqui né Vocês precisam de uma game pass tá É uma game pass que tem aí né Eu não vou comprar agora nesse vídeo né Mas tá aí galera ó Bem legal mesmo E acabou de abrir o banco Velho Hum Tá eu vou Vou trocar de time aqui tá E pra quem não sabe ó O policial ele tem direito a esses carros aqui E é isso Vamos Eu vou lá no banco rapidinho Não fala que eu vi Ah eu virei Nossa galera Que eu vi Ah velho Tá 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 Pera aí então galera Que eu já troco de time aqui Me espera Tá beleza galera Vamos tentar pelo menos É Eu mostrar pra vocês o banco né Tomara que já tenha Alguém lá com Com como é que fala Com pistola Que precisa de pistola tá galera Pra gente quebrar lá a porta Vamos aqui pegar né Vamos agora lá no banco velho Tá beleza galera Na hora que eu estiver lá no banco Eu volto aí com o vídeo Beleza galera Voltei aqui né O Guga me trouxe até aqui no banco né E Acho que eles já abriram a porta já Não ainda não galera Pra você abrir a porta ó Simplesmente você pega Nossa não sei como é que ele tem Esse negócio aqui Mas simplesmente você pega E dá tiro nela Ou faz isso daí que o Guga fez né E vamos aqui continuar Vamos aqui ó Pegar aqui Subir e pular Aqui é bem difícil galera Eu já morri várias vezes Nesses lasers aqui Mas foi porque Eu sou muito ruim mesmo Ó Aí passou aqui galera Aqui é a parte um pouquinho mais difícil ó Aqui nós tem que ser bem rápido ó Beleza foi E aqui galera É o Nexlap Na da Dynamite O Guga já pôs aí pra nós né Vamos agora esperar aí né Na verdade que nem dá lag Então tipo é de suave né Não é igual do Jailbreak Que meu amigo Mas tá aí ó Já explodiu aqui ó A gente já entra aqui E já pega esses dinheiros aqui ó A gente segura E E pega ó Aperta E aqui E beleza Depois de roubar aqui galera Vocês vão simplesmente sair por aqui ó Do mesmo lugar onde é que você veio ó Vocês vão passar pelo OB aqui tudo Ai nossa senhora De onde que eu levei esse dano? Da além Mas tá de boa Galera que eu recomendo vocês ficar nessa câmera aqui Que fica mais fácil tá É por experiência própria Eu já morri várias vezes ali Mas é galera aqui ó Nós rouba aqui Vemos aqui Saímos daqui Eu já pego aqui meu carrinho Que eu tinha deixado aqui né Tá meu carro Esse carro é muito lento aqui Que é um padrão né Depois eu vou comprar um melhor E ali tá a gel galera Mas eu não vou roubar nesse vídeo Eu estou mostrando pra vocês o banco né E a gel você simplesmente vai precisar de uma lockpick E pra quebrar lá galera Você precisa de uma pistola também lá na gel tá Vocês vão entender Quando vocês for roubar Tipo não é igual a gel break Que você quebra assim na porrada Vocês tem que ter uma pistola pra tirar e quebrar E no entanto do mais É isso daqui o vídeo galera Espero que vocês tenham gostado né Eu vou deixar o link do jogo aí na descrição tá É muito da hora esse jogo galera Eu sempre tô jogando aqui com meus inscritos Então entre aqui se você quiser Ver eu jogar né Sei lá Jogar comigo aí também né Sim Guga Tem como trabalhar também E é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E fico com Deus Até o próximo vídeo Tchau